O estimulador muscular para as pernas é um equipamento que visa auxiliar a pessoa idosa ou acamada a fazer fisioterapia. Basicamente ele funciona como se fosse uma bicicleta ergométrica normal, a diferença é que ao invés da própria pessoa estar fazendo esforço físico, o aparelho, com a ajuda de um motor, é que leva as pernas da pessoa a estar executando movimentos circulatórios, de forma com que a pessoa não tenha nenhum desgaste físico e tenha um ganho fisioterápico. Normalmente esse exercício é feito através da ajuda de um fisioterapeuta, então o ganho do aparelho é esse, ele não necessita da ajuda do fisioterapeuta. Quando eu coloco o tratamento é com o aparelho, eu posso colocar simplesmente o aparelho e observar de onde quer que eu esteja dentro da sala. Acho que a maior dificuldade que o grupo encontrou foi no dimensionamento, ou seja, foi encontrar o motor ideal para aquele tipo de trabalho que ele ia exercer, que no caso seria carregar peso. Ele é um equipamento portátil, leve e de fácil utilização. Ele pode ser utilizado por faixas etárias de 50 anos, não necessariamente só idosos, acho que toda reabilitação ele está se encaixando. A inovação está no controle da velocidade, então a gente conseguiu ajustar o equipamento para que ele tenha uma velocidade adequada e que estimule os membros de forma correta. O que muda na vida do idoso é a alegria dele mesmo, de ver o movimento da perna, de saber que ele pode ter uma chance de voltar a andar. Muito bom! Gostei bastante, viu? Ela pôs a gente nesse aparelho aqui, foi bom. Gostoso mesmo, no começo é mais gostoso ainda, depois a gente cansa porque tem que subir. É terrível porque tem que subir a ladeira, mas é ótimo. Agora já estou bem melhor, já melhorando, espero que eu vou melhorar bem, viu? Vou assarar! É terrível! É terrível! É terrível! É terrível! É terrível! Obrigado.